Jussara Ferecinha Sotis, da equipe de comunicação do curso de verão. Eu sou aqui da região da Brasilândia e de São Paulo e faço a coordenação interna dessa equipe. Nessa equipe a gente trabalha diversas mídias, também profissionais das diversas áreas de comunicação. A gente tem o site do curso de verão, que é o site do CESEP, que ele está sendo alimentado com matérias, fotos, vídeos. Também é feito o trabalho de transmissão do curso de verão todos os dias, as palestras no TUCA, que é feito pela Rede Rua de Comunicação. E ainda aqui nós temos um trabalho de fotos, de vídeos, que vai estar disponível no Facebook, bem como no site do curso. Convido a todos para o ano que vem, compartilharem com todos o curso de verão, que tem como tema Cuidar da Casa Comum por uma Sociedade Sustentável. E o curso acontece de 7 a 15 de janeiro, aqui na PUC de São Paulo, aqui nas perdizes. Tchau! 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 Tchau!